Pão de Barueri, o sorteio já acabou, beleza? Acabou o sorteio, mas a ganhadora, ela já está chegando, daqui a pouquinho a gente vai saber quem ganhou. A gente sabe o nome dela já? Já sei o nome dela. Ela é do Vale do Sol. Você que não sabe ainda, com certeza é um momento muito importante pra gente divulgar também aqui nas redes sociais. A ganhadora é do Vale do Sol, o ganhador da moto é do Parque Viana. A gente vai fazer uma live aqui agora, rapidinho, porque esse carro aqui, tem como ligar o carro aí? Vamos ligar o carro, deixar ele piscando mais uma vez pra esse momento especial. Mas antes eu quero fazer aqui uma chamada espetacular pra você. Essa moto já tem dono, é do Parque Viana, o ganhador, o nosso cliente é do Parque Viana, beleza? Pessoal, um dos momentos mais felizes é quando a gente é sorteado em qualquer sorteio, seja ele um carro, uma moto, até mesmo um prêmio, um prêmio que vale 10 reais, não importa. Mas quando é um carro como este, aí a emoção fala mais alto. Sabe por quê? Ele vale quase 80 mil reais. Se você somar o IPVA que vai ser pago pelo supermercado, o guincho vai levar na casa do ganhador. Vai ter uma festa na entrega desse carro. Então vamos começar, vamos descobrir o nome. Pra você que não sabe ainda, eu vou revelar o nome da ganhadora. E você vai conhecê-la. Bem, esse carrão aqui já tem dona. É do Vale do Sol. Daqui a pouquinho, iremos revelar um vídeo com a imagem da ganhadora. Isso mesmo. Você que está acompanhando a nossa live na página do Supermercado Japão vai conhecer a ganhadora do carro. Imagina só que o sorteio que aconteceu há poucos minutos, a gente já está começando aqui a divulgar já, os ganhadores que são da região de Barueri. Estamos desmontando o palco. Estamos desmontando ainda o palco. Já aconteceu o sorteio. O carro é do Vale do Sol. É uma mulher. A moto é do Parque Viana. E o carro saiu do Vale do Sol. Quem está chegando agora? Estamos divulgando a ganhadora do carro. Você vai conhecê-la. O ganhador da moto. Como que vai ser a entrega, pessoal? A gente vai levar esse carro e essa moto no trio elétrico. Vamos colocar muita música. Vai ter uma festa na entrega ainda. Pronto? Quero convidar aqui. Vamos ligar o carro. Vamos deixar esse carro aí todo aceso. A gente vai fazer um vídeo bem bonito aqui na nossa página. Vamos para ele ligar o carro. Quero o carro ligado para ela entrar lá dentro e já dar um buzinaço nessa EcoSport. Essa EcoSport que já tem dona. Essa EcoSport já tem dona. E ela já veio para o Japão. Vamos ligar a Eco. Vamos ligar a Eco. Vamos ligar a Eco e vamos registrar o momento, a emoção da nossa cliente que veio aqui, fez as compras e é um presentaço que ela ganhou. Atenção. Quero te apresentar a ganhadora da EcoSport está aqui. Palmação a ela. Olha aí. Olha. Ela está emocionada. Vem cá, querida. Vem cá, vem cá, vem cá. Abra a porta. Conheça seu carro. Está travado aqui. Conheça seu carro. Esse carro é um presente de Deus para você. O Japão te presenteia, mas é Deus que te dá esse carro agora. Vai lá. Dá uma buzinadinha lá. Dá uma buzinadinha lá. Dá uma buzinadinha. Aperta. É seu, querida. É uma emoção, querida, gente. Dá um copo de água para ela. É realmente uma emoção muito grande. Quando a gente ganha um presente desse, realmente é maravilhoso, né? Fica feliz. Fica feliz. É um presente de Deus para você. O supermercado é bom para a gente te presentear. Olha só que alegria. Quais são suas palavras, querida? Só agradece. Só agradece. Fala com a alma e completo aqui no nosso vídeo. Ela está emocionada, né? Não consegue falar, gente. Um presente desse aqui não é para qualquer um, né, gente? O coração bate forte. A gente que acompanha todas as entregas e vê que realmente é um presente especial. Vem tudo aí. Fica contente. Fica feliz. Está feliz. Está muito feliz. Vem cá, vem cá aqui na frente, rapidinho. Só para a gente colocar no nosso Instagram. Fica aqui na frente com o carro ligado. Vamos bater apenas uma foto. Ela não consegue nem falar. registramos, mas vai ter a cerimônia de entrega. Na cerimônia de entrega, você vai conhecer aquele momento especial onde chegamos com o carro no trio elétrico. Pessoal, ela é a ganhadora. Ela mesmo. Ela veio aqui, fez as compras e faturou o carro. E o Japão Supermercado fica feliz em presenteá-la. Ela, emocionada, ela não conseguiu nem falar. Mas é assim mesmo. Japão, registramos agora a ganhadora do carro. Que maravilha. Vamos colocar aqui o nome dela para todo mundo saber que ela é do Vale do Sol e ganhou. Agora só falta o ganhador da moto. Será que ele vai vir aqui também hoje? Se ele chegar aqui, a gente faz um vídeo também. Tchau, tchau, gente. Eu volto a qualquer momento com mais uma live. Você acabou de acompanhar um vídeo com a ganhadora do carro. Ela que mora no bairro Vale do Sol. Ela que é do Vale do Sol. Como é o primeiro nome dela? Andréia. Andréia do Vale do Sol. A Andréia do Vale do Sol. Ela está aqui já e vai receber seu prêmio. Parabéns, Andréia. O carro é seu, querida. Obrigada.